Alô, 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 puxa a tropa Jey Natan, alô, alô, poderia falar com a tropa da 037, alô, alô Aê Jey Natan, bota pro arritmar, menino Dentro do carro, bicho, dentro do Corolla, aqui que começa a jogar só de chanta Dentro do carro, bicho, dentro do Corolla, aqui que começa a jogar só de chanta Ela joga rebola, se salta pra mim, pega meu lança ainda pra fora Ela que é o do plantão, ela que é os envolvidos Ela que é o do plantão, ela que é os envolvidos Bandido não, bandido engana, já diz o ditado dos amigos Se posiciona pra sequência, só de pau, pau na check, baçando, bicho Se posiciona pra sequência, só de pau, é pau na check, baçando, bicho Ela joga pro Natan, que é o frente do carro, bicho Ela joga pro Movic, que é o frente do carro, bicho Desculpa a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando Desculpa a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando Posso brotar no portão, pode te namorar dentro dos 30? Fumando, ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Posso brotar no portão, pode te namorar dentro dos 30? Fumando, ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Posso brotar no portão, pode te namorar dentro dos 30? Fumando, ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Posso brotar no portão, pode te namorar dentro dos 30? Fumando, ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Desculpa a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite, mas eu tô te perguntando Posso brotar no portão, pode te namorar dentro dos 30? Fumando, ouvindo o som, tudo lacradão, a gente brinca Posso brotar no portão Alô, alô, puxa a tropa de Renatã Alô, alô, poderia falar com a tropa da 037? Alô, alô Alô, 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 pode te namorar dentro dos 30? Alô, 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 pode te namorar dentro dos 30? Obrigado.